nosso amigo empresário aqui o Sadal de Santa Marça nosso amigo Olímpio Carneiro nosso coach Marcelo Brandão que vai falar daqui a pouco com os projetos maravilhosos que ele faz e nosso comentarista aqui nosso amigo Mário Assador nossos amigos aí eu quero aproveitar e mandar um alô um abraço aí para nossos amigos o nosso amigo do projeto Cozendo com o Amor do Pai Resgatando Vida o Marcos Baixo né meu amigo Olímpio estão acompanhando a gente aí pelo grupo um grande abraço para você Adriana que é administradora do grupo um grande abraço para você Pai Marcos Bastos um grande abraço e parabéns pelo trabalho que você faz com os jovens e hoje aqui a gente está aqui com nossos convidados que a gente vai falar agora com o Marcelo Brandão nosso convidado aí Marcelo vamos falar sobre a inteligência emocional Marcelo seja bem vindo bom dia meu amigo opa bom dia mais uma vez obrigado bom dia você que nos acompanha parabéns pela sua audiência obrigado meu amigo sempre trazendo temas da atualidade trazendo temas que ajudam você que nos acompanha aí em todo o Brasil divulgando aí o trabalho do chefe obrigado a todos os convidados e nós vamos aqui falar um pouco sobre a inteligência emocional do que vem a ser a inteligência emocional o que é esse trabalho que nós temos realizado e obrigado a oportunidade da gente poder falar sobre esse tema porque Mário nesses últimos tempos nos últimos dois anos aí durante a pandemia o que mais cresceu pessoas doentes das emoções emocionalmente pessoas sabe sofrendo vivemos aí momentos de pandemia onde mais as pessoas precisaram de ajuda psicológica enfim ajuda de coaching e a gente iniciou esse trabalho já faz um ano e pouco em aconselhar e ajudar as pessoas e dar um direcionamento entender de inteligência emocional porque nós passamos por isso também por esse processo e o que ser inteligente emocionalmente é você saber reconhecer as suas emoções saber reconhecer a emoção do próximo e saber gerenciar porque se você não tiver controle emocional e muitas de nossas ações escolhas nós vamos levar sempre mais para o lado emotivo do que o lado racional quantas são as atitudes ou escolhas que nós realizamos na vida em que você talvez aí que me assiste já tomou uma decisão levada por uma emoção e lá na frente você se arrependeu então tem muitas coisas que não voltam mais atrás e aí o que acontece a pessoa fica arrependida fica preso ao passado do que ela tomou aquela decisão que ela fez atrás e aí torna um ciclo vicioso que aí torna-se a depressão depressão nada mais nada menos é de você estar preso a um trauma do passado então toda vez que uma pessoa sente depressão é algo que é do passado e são cinco estágios de depressão que temos aquele que a gente mais conhece de índice de suicídio é o número 5 é o máximo mas tem vários tipos às vezes a pessoa está aí sofrendo com depressão e não sabe porque para ela depressão só é quando você está no nível já de querer suicidar já está isolado não quer mais nada com a vida mas há sintomas que já mostram que você precisa de ajuda de uma orientação de óbvio um mapa e às vezes até a própria família não consegue reconhecer que a pessoa precisa de ajuda e aí não dá o primeiro passo e você também tem que conhecer isso por isso que hoje as empresas inclusive elas verificam muito não só o QI das pessoas com a eficiência de inteligência mas o que é que é a eficiência de inteligência emocional e hoje nós temos testes que nós temos testes onde você eu posso avaliar qual o grau de inteligência emocional você tem como você pode adquirir suas emoções gerenciar suas emoções então basicamente gerenciar as emoções é por exemplo para dar um exemplo clássico e rápido para que a gente possa entender aqui acontece algum problema porque quando você tem inteligência emocional isso não quer dizer que você não vai sofrer o dia ruim não vai ter raiva não vai explodir nós vamos explodir vamos ter nosso momento de raiva comum porque nós somos seres humanos mas a diferença é a capacidade de você resolver aquele problema exatamente você explodiu então você fica para baixo fica triste fica sabe com raiva e aí você desce o nível baixo saber você parar aqui e com o tempo você volta ao normal ou seja não vai ficar remoendo aquele problema desde quando início da manhã até a noite você vai levar para sua casa para o seu primeiro filho de problema que aconteceu não é você saber voltar saber gerenciar suas emoções porque é difícil também você eu tive um problema em casa estou indo para o trabalho a partir daqui eu não vou lembrar mais daquilo ali não tem como isso daí é humanamente impossível você vai entrar no trabalho você pode não demonstrar que você está preocupado que você está estressado que você está chateado mas na verdade você está aí eu acho que é nessa hora que vai fazer a diferença de você pô vou agora me concentrar aqui vou voltar vou tentar esquecer aquilo ali para depois retomar de uma forma maior para poder resolver o problema além disso de você não esquecer mas não levar para saber dividir saber isso é gerenciar emoção e também você acontece muitas das vezes muita discussão de casais quando vão discutir aí estão imbuídos de emoção então às vezes você fala uma palavra você fala uma coisa e ali imbuído de emoção não tem como voltar mais às vezes você nem lembra que você falou aquilo acabou e tal então outra coisa o correto é acalmar as emoções um tem que ceder e depois conversar sobre o assunto tentar resolver de uma maneira porque a maioria das vezes entre casais o que eles tentam resolver é a consequência do problema o problema está aqui então vamos resolver atacar a consequência primeiramente a gente pensa o culpado foi você foi você foi você mas teve uma raiz teve um princípio teve início que ninguém olha atrás tem que cavar mais fundo por isso as raízes do problema porque nós não sentimos lá na árvore só tem que ser a raiz por isso que a gente tem que aguardar o momento ter inteligência emocional e usar de sabedoria para trabalhar com aquela pessoa por isso que ser inteligente emocionalmente é você saber as suas emoções até o quanto você pode ir e entender a emoção da outra pessoa também saber gerenciar a emoção das pessoas inclusive pegando esse gancho de inteligência emocional vou falar um pouco do Safari Amazon como é que surgiu esse trabalho que surgiu na verdade eu demonstrar o meu trabalho de palestra motivacional foi dentro de um safário amazônico tivemos a pandemia o que aconteceu ninguém não tinha turista eu trabalho no turismo e estou agora junto com parceria com Olimpo Carneiro Turismo então nós íamos para o passeio e quem sustentou praticamente o turismo foi o público manauara local do local que eu vou passeio então parecia que era um povo local eu via discussão dentro do barco também por causa de local de assento o cara saia para desembarcar fazer atividade o cara voltava e brigava por causa do assento local eu via ali se irritava porque às vezes não tinha um copo acabou o copo descartável a maneira que ele falava cara é o copo eu estou pagando e tal então eu via tudo isso então comecei a analisar o Diego não dá a minha maneira de trabalhar as pessoas também não gostavam de ouvir sobre a história do Amazonas eu quero passear eu quero olhar com gosto eu não quero saber então o que aconteceu eu montei um trabalho eu vou apresentar meu trabalho de coaching que é um trabalho de ver que ali era uma oportunidade de tu trabalhar isso aquilo que tu sabe fazer e ajudar que nem exatamente e no local totalmente improvável exatamente naquele local de muita gente era de Manaus e aí começamos com um tema falando sobre inteligência emocional perguntando das pessoas se as pessoas sabiam o que era emoção começamos você sabe o que é emoção o que é sentimento então começamos com a palestra ajudar as pessoas que estavam ali estressadas estavam ali sendo convidadas por alguém eu estava ali querendo reconciliar um casamento que brigou com a mulher e disse esse final de semana eu vou levá-la para um parceiro ver se eu amenizo ali em casa o que eu fiz mais ou menos assim então ali a gente começava e eu via que as pessoas davam mais atenção porque eram assuntos que ninguém falava tipo assim as pessoas nunca até eu perguntei assim e que tinha a ver com elas mesmas isso até eu perguntei assim qual a última vez que você foi numa palestra em termos emocionais aí ninguém foi aí eu perguntava assim e você qual foi a última vez que você foi num show de um cantor famoso muita gente foi então não criticando o cantor mas cara porque as pessoas não vão porque eles não sabem o valor tudo mais e aí receberam tiveram uma outra visão do que é você receber uma palestra motivacional mostrar as ferramentas você conduzir a sua vida pessoal profissional e aí começou o trabalho de PNL que é a programação neurolinguística então o Safari Amazônico que o Olímpico Carneiro realiza aos domingos é o Safari Amazônico com PNL com muita história geografia mas de uma maneira diferenciada e dando ali janelas sobre desenvolvimento humano que a gente trabalha o meu trabalho é desenvolvimento pessoal o coach ele te dá ferramentas ele te ensina o caminho do estado atual você está no estado atual aqui mas não desejado e você quer estar no estado desejado então qual o nosso trabalho do coach de verdade qual o papel do coach fazer com que você chegue fazer com que você chegue aonde você quer e qual a principal ferramenta eu realizando perguntas inteligentes e você me dando afirmações poderosas porque daí por exemplo eu quero chegar nesse patamar você diz assim eu quero chegar nesse patamar eu vou lhe ajudar então eu vou começar a perguntar mas quais são as suas ferramentas porque você não conseguiu lá o que você acha que está te atrapalhando para chegar ali vou fazer você raciocinar porque hoje as pessoas infelizmente querem tudo mastigado preguiça é verdade o que eu tenho que pensar porque hoje as pessoas hoje elas querem chegar no lugar B mas às vezes elas não sabem onde elas estão pois eu estou aqui quando eu sei onde eu estou e conheço as minhas competências conheço a minha inteligência conheço o meu sério o potencial que eu posso chegar lá porque todas as minhas ações são através de pensamentos então começa assim a cadeia mesmo para a gente entender como é que acontece os nossos resultados a ação vem só no final a ação vem no final e as pessoas hoje lá no barco a gente aprendia a gente palestava no barco culpavam sempre os seus resultados ah eu não estou em tal lugar eu não estou onde eu quero por causa de fulano por causa de cigano nunca foi por causa dela mesmo não é porque tudo bem deixa a oportunidade passar é difícil aceitar o teu próprio erro né e as pessoas talvez falavam assim ah eu perdi a oportunidade aí eu dizia assim oportunidade é uma palavra muito subjetiva o que pode ser oportunidade para o senhor não pode ser para mim o que deve ser oportunidade para você então tudo acontece na cadeia assim primeiro acontece algo na sua vida e você tem uma emoção essa emoção vai gerar um sentimento esse sentimento vai gerar um pensamento esse pensamento vai gerar o que? um comportamento esse comportamento gera uma ação e a ação gera o teu resultado então aí eu pergunto se você se mudar alguma coisa o que você mudaria? muita gente queria mudar o comportamento ou a ação porque o comportamento vai mudar a ação mas você tem que na raiz tem que ser na emoção aí que entra aquele problema lá que nós falamos no início aqui na nossa apresentação é que quando acontece o problema dependendo do que eu vou reagir do que eu vou ter na minha emoção aí vai adiar tudo então se eu sei gerenciar a minha emoção então eu vou gerar um pensamento o pensamento vai gerar sentimento e posso evitar uma ação exatamente você vai ter congruência então a PNL hoje ela estrutura muitas pessoas no seu desenvolvimento pessoal em ajudar você a pensar e ter o raciocínio pra você ter congruência no que falar já viu aquela pessoa que fala sem pensar ela não tem congruência ou seja ela não tem ainda a sua programação neurolinguística que programação PNL é uma sigla PNL programação programação é aquilo que você faz todo dia por exemplo você vem fazer o programa aqui já tem aquela programação você sabe o que fazer você sabe o que fazer então você não fica gastando muito tempo porque o cérebro ele é acostumado em guardar energia poupar energia 40% que nós fazemos no dia a dia é por exemplo é automático pra gente vir pra cá pra dirigir o carro já sabe que aqui é de Albatista e tal você não vai ficar pensando peraí mas eu vou por ali e tal já aconteceu de você passar já aconteceu de você já passar de um local eu tinha que ir ali eu tava indo pra casa porque seu cérebro tá normal então você tá no plano automático então ele ele guarda isso então essa é a programação a neuro são os sentidos são os cinco sentidos que nós temos então que é PNL então programação neurolinguística agora é neuro neuro é como os meus sentidos recebem aquela informação ou como enfrentam a situação como eu vejo a situação por isso que há pessoas que tem reações diferentes vendo a mesma situação acontecem diferente o mesmo problema eu e o senhor mas nós temos reação diferente por causa da nossa neuro e a linguística é a nossa maneira de comunicar porque às vezes nós atraímos pessoas da maneira que nós comunicamos e também afastamos pessoas da maneira que nós nós comunicamos então é a PNL essa estrutura de experiências que ajuda as pessoas a desenvolverem pessoalmente no trabalho então hoje as empresas investem muito em acompanhamento em palestras em ferramentas em exercícios que nós utilizamos para as pessoas conhecerem a si mesmo às vezes as pessoas não conseguem bons resultados porque não se conhecem às vezes é um bom profissional mas ele não consegue chegar no máximo dele de produção porque ele está com algum problema ali que não está conseguindo ele chegar e desenvolver é verdade ele não consegue enxergar inclusive no nosso safário amazônico com o PNL com o Olímpio Carneiro todo mês nós temos um tema e o tema de janeiro foi sobre equilíbrio emocional então muitas pessoas às vezes não sabem equilibrar o seu emocional ou também não conseguem rever as suas emoções e acabam tendo frustrações resultados porque infelizmente hoje o ser humano ele faz tudo querendo expectativa de outra pessoa por isso que esse ano e início do ano nós atendemos pessoas que sofreram muitas decepções com as outras porque hoje a gente faz esperaram demais e não tiveram hoje nós usamos a palavra altruísmo é você fazer o bem a outra pessoa fazer o melhor não esperar retorno então a gente vê muitas pessoas mais dentro do casamento esperando esperando e se frustra e deixa aquela emoção te consumir não consegue levar o teu racional com a emoção então hoje infelizmente a sociedade a gente vê estar doente emocionalmente e o Brasil é o terceiro país que mais sofre de depressão e de ansiedade ansiedade a gente fala de depressão que é o trauma que é o passado ansiedade é aquilo que você fica preso ao futuro você ainda não viu você está preso àquele futuro que vai chegar então acontece muito isso na nossa vida e a gente tenta procurar ali fazer esse trabalho junto com o turismo porque dali no turismo é mais fácil você falar de emoções porque vamos imaginar a cabeça do visitante do turista ele entra ali ele vai passear eu vou passear a mente dele está aberta para visualizar então nós temos aqui nosso cérebro único campo que é a mente fotográfica então você vai olhar ali e daí você fala de uma palavra você prepara uma palestra fala uma ferramenta porque não é uma palestra longa são nuances como o chefe já foi lá como é que é vai colocando ali dá uma informação fecha abre de novo porque são momentos de reflexão e outra coisa que é interessante uma coisa muito mecânica é muito chata é ficar chata inclusive é interativo porque o público participa das perguntas que nós fazemos levamos o microfone lá a pessoa fala fazer a pessoa despertar do passeio e da informação que estamos realizando para as pessoas e graças a Deus tem tido um bom resultado dessa ajuda que nós temos feito com a ajuda da PNL aqui no nosso trabalho eu acho legal Marcelo que você tem um canal no Youtube que você tem ser ministro essa palestra para a gente e daí o canal do Youtube o link para você para a gente acompanhar seu trabalho Marcelo muito obrigado nós estamos agora no Youtube estou no Youtube também fazendo esse trabalho de inteligência espiritual de inteligência emocional onde a gente fala sobre temas da atualidade temas falando sobre o desenvolvimento humano se você está insatisfeito com o seu estado reveja suas emoções reveja a sua vida espiritual sua vida social quando eu falei agora sobre equilíbrio emocional que foi o tema do nosso mês de janeiro é porque eu falei o seguinte pensa comigo aí você já conhece pessoas que são super organizadas no trabalho são dedicadas ao trabalho não que eu seja contra a pessoa ser dedicada tem que ser dedicada ao trabalho mas imagine se ela fosse aplicada organizada disciplinada no trabalho como se ela fosse também na família aí você deixa a família de lado deixa a disciplina se envolve muito mais no trabalho ou ao contrário por isso nós temos que ter equilíbrio emocional e eu vou deixar aqui o tripé para o desenvolvimento de qualquer pessoa o tripé do desenvolvimento humano são três primeiro é a comunhão com Deus que é a intimidade a vida espiritual não estou falando de religião mas de você ter seu momento com Deus inclusive no nosso safari amazônico quem já foi viu nós temos nossa prece o momento de apresentar nossa vida a Deus antes de sair para o safari e quando a gente chega isso é importante e o segundo do tripé é você ter disciplina ter foco se organizar então eu tenho intimidade com Deus minha vida espiritual momento de reflexão e ter disciplina o que eu quero organizar a minha vida no tudo ter o equilíbrio e o terceiro é ter persistência o que é persistência é não desistir ter resiliência porque às vezes alguém vai chegar para você quando você diz para alguém que você não precisa falar aquele plano que você tem a pessoa vai dizer ei desiste não é para você ou quando você vê o outro ah não deu para fulano também não vai dar para mim então você tem que ter o que intimidade com Deus disciplina e persistência aí você vai começar a ter o desenvolvimento pessoal e o processo de coaching Marcelo me diz qual é a diferença da emoção para o sentimento muito bem emoção as pessoas muitas se confundem com emoção e sentimento por exemplo todos os sentimentos tem base da emoção por exemplo vamos tentar fazer aqui uma analogia para entender a felicidade ele é um sentimento ou ele é uma emoção felicidade é um sentimento baseado em que emoção em alegria porque nós temos cinco emoções básicas que é alegria tristeza raiva nojo e acho que eu falei tristeza já né são cinco né isso então então essas cinco então por exemplo a depressão ela vem a ser um sentimento da emoção tristeza então basicamente é essa diferença entre o outro como eu falei no início da cadeia lembra da cadeia a emoção vai gerar sentimento sentimento pensamento então toda emoção vai gerar um sentimento da base nascer cinco emoções por isso que nós falamos de que inteligência não sentimental mas inteligência emocional porque as emoções são base de tudo e lembra-se o ser humano a pessoa ela é fonte de emoções então por isso que hoje é importante você saber diferenciar ter o controle das suas emoções isso não quer dizer que você vai ser blindado não você vai ter mas vai saber ali suportar saber fazer a sua limpeza espiritual e uma novidade que eu falei pro pessoal também que muitas pessoas estão mal resolvidas também porque não cuidam da sua saúde dormem mal por causa por conta das emoções o sono é muito importante para o processo linfáticos à noite as pessoas não bebem água enfim muitos fatores que ajudam você ficar enfermo emocionalmente Marcelo meu amigo eu quero agradecer pelas palavras que você trouxe para a gente para os nossos ouvintes as pessoas que estão acompanhando pelo canal do Youtube o contato dele isso o contato do canal o contato do Youtube aproveitando as considerações finais a gente só tem 5 minutos para acabar o programa aí você deixa aí como é que a pessoa vai te empolgar exatamente como é que ela pode obrigado obrigado bom gente você que está nos acompanhando pelo programa se quiser acompanhar nosso trabalho acompanhar nossas lives uma live por semana estamos lá no canal mas tem muito vídeo inclusive tem lá aulas de libras dicas de inglês e muita inteligência emocional dicas também de inteligência espiritual falamos também da palavra de Deus para você é só você ir lá no Youtube que está Coach Marcelo Brandão Coach é C-O-A-C-H Marcelo Brandão você clica lá dá o like se inscreve e vem estar comigo na live de toda quarta-feira eu vou estar com você aí de manhã cedo falando da nossa inteligência emocional cuidando de você para a gente cada dia ser pessoas melhores e olha só não se compare com ninguém seja você amanhã a versão melhor do seu hoje e assim vamos ir avançando e vamos ter um país melhor uma geração muito melhor porque cada dia estamos mais enfermos emocionalmente porque não nos conhecemos o autoconhecimento muito importante qualquer área da sua vida para você ser um profissional melhor marido melhor filho melhor colega de trabalho mais agradável importante você chegar no ambiente ou chegou fulano tem uma palavra muito bacana não tem não tem sabe recompensa e valor de você gerenciar as suas emoções pessoal muito obrigado obrigado Marcelo e eu quero agradecer também Mário aqui a presença do nosso empresário muito obrigado você ter vindo com a gente Sadal foi muito bom a gente entrar o ano 2022 com essas novidades da Pomares que vem novidade né Sadal muito obrigado mesmo eu quero fazer em casa quero fazer na família quero fazer uma reunião uma gama de produtos de primeira qualidade que você pode encontrar nas grandes redes de supermercados nos supermercados pequenos os maiores supermercados de Manaus já tem todos esses produtos né Sadal é todo lugar todo lugar eu vou ter que ir num supermercado grande pra comprar é porque é caro não você já tem vários locais supermercados de bairro mercearias você vai encontrar os produtos da Santa Massa e você que tem restaurante que tem lanchonete que tem bar quer colocar o produto também no seu no seu cardápio vai entrar em contato com o Sadal vai aparecer aqui embaixo aqui e ele vai dizer agora pra gente aí como é que a pessoa vai encontrar ele pra ter esses melhores produtos é no nosso Instagram tanto da Santa Massa quanto da Pomares né que é no caso do suco você tem um link que joga direto dos nossos telefones tá e qualquer imagem de informação mais aprofundada é só entrar em contato com a gente que a gente está à disposição e vem coisa boa aí viu pessoal pode ter certeza que nós estamos trabalhando pra trazer qualidade aguardem as novidades e eu quero finalizar o programa agradeço muito a você com a mensagem do nosso amigo aqui o Olimpo Carneiro que a gente está com ele aqui hoje sempre agradeço a Deus aí pela oportunidade agradeço muito a vocês aí e sempre chamar a nossa empresa pra dar grande parceiro Olimpo Carneiro viu sempre bem vindo mas pessoal turismo é tudo turismo não é só de aventura turismo também como o Marcelo fala é pra você aprender sobre nossa região isso é muito importante obrigado que Deus abençoe todos vocês e fique com Deus obrigado obrigado ao portal da notícia amazona prece que transmite nosso programa pelos canais youtube e caras digitais muito obrigado fique com Deus semana que vem quarta-feira de 10 das 11 programa gaste bem você um grande abraço a todos e fique com Deus Tchau